Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Márcio. Galera, antes de irmos para o próximo vídeo, eu tenho um recado importante para dar para vocês aqui. Sábado agora, dia 8 de setembro, estarei indo até o estúdio de Todd Games BR para a gente gravar a nossa revanche, galera. É isso mesmo, vocês vinham pedindo aí nos comentários e a gente vai atender o pedido de vocês. Agora é o seguinte, vocês querem que a gente continue jogando com os mesmos times que jogamos ou querem times diferentes? Comenta aí nos comentários, beleza? A partida vai ser gravada no dia 8 de setembro, sábado agora, e ela vai ser postada entre domingo ou segunda. Porém, entra lá nas redes sociais do Todd e chega chegando, galera. Pera de falar para ele, ó Todd, cadê o vídeo da revanche, cara? Posta logo aí que a gente quer ver. Beleza, galera? Recado dado, bora para a nossa Master Liga. E hoje é dia da nossa maravilhosa Master Liga, rapaziada. Vamos para lá? Bora ver como é que está ficando a nossa Master aí. Eu já vou colocando aqui o Headset. Eu quero mostrar para vocês, galera, vamos aqui já no gerenciamento do time, negociação, observação não. Vamos aqui nos jogadores listados. Vieram esses dois jogadores, vieram aqui para a gente ver a observação do nosso olheiro. E aqui, ó, temos aqui um ponta direito, o Pavon. Cara, o moleque tem 82 de over e 22 aninhos. Eu acho que seria uma boa contratação para a gente. O que vocês acham, galera? 82 de over, 22 anos, o moleque pode virar um mito aí. O cara vai evoluir para caramba. E a gente está precisando de volante, rapaziada. Então a gente tem aqui, ó, o volante do Milan Locatelli, 76 de over, 20 aninhos. O que vocês acham? Seria uma boa trazer ou não seria? Até porque o orçamento dele é baixo também, cabe no nosso orçamento. A gente tem uma verba boa para transferência, mas a gente tem que saber usar com cuidado. Beleza? Então já faz o seguinte, já vai curtindo o vídeo, já vai se inscrevendo no canal e principalmente, já corre ali na descrição, já me adiciona nas redes sociais para já dar umas dicas ali de que jogador que seria bacana para a gente trazer ali, beleza? Já vai dando os nomes ali que eu vou colocar aqui na nossa lista de transferências aqui para a gente ver certinho quem que a gente vai conseguir trazer. Lembrando que a gente está precisando bastante de volante, que a gente só tem um volante no time e a gente não tem com quem trocar no banco, beleza? Então já vai dando as dicas aí. Lembrando, galera, molecada nova. Vamos trazer jogadores novos. Não vamos ficar procurando jogador acima de 30 anos aí não, porque daí a evolução é bem baixa, vocês estão ligados. Beleza? Então vamos bora lá, que hoje a gente tem um jogo aqui, rapaziada. Um jogaço muito importante aqui. Vamos pular aqui. A gente tem um jogo muito importante pela UEFA Champions League, beleza? Vamos dar uma olhada aqui como é que estão os nossos jogadores. A rapaziada aí, ó. Puta, a gente está com dois aí com a setinha para baixo aí, que é o Marcelo e o Mendy. Vamos dar uma olhada aqui. O restante, ó. O Awar está meio cansado já, mas a setinha dele chega que até brilha. O bicho está jogando demais. Eu vou deixar ele ali, não vou colocar ele no banco não. Depois a gente substitui ele durante a partida para ele descansar, beleza? Então a gente tem aqui, ó, o lateral esquerdo. Vamos colocar o... Vamos tirar aqui o Mendy, que está com a setinha para baixo. Está cansado. E o Marcelo, rapaziada? O que a gente faz? A gente deixa o Marcelo aí, a gente troca. O Marcelo, ele vem jogando muito bem, rapaziada. Vou deixar ele aí, depois a gente troca no decorrer do jogo, beleza? Então eu vou colocar aqui... Colocar... Vamos listar aqui o Goiri aqui para entrar também. E... Pô, o Depay, cara. O Depay está aqui embaixo. Vou colocar o Depay lá na nossa ponta esquerda. Ele não jogou ainda. E o Traoré, rapaziada. Eu vou colocar... É verdade, né? Eu acho que eu... Puta, o Traoré... Só quero colocar... Vamos ver quanto que ele fica aqui no lugar do Awar. 72. Cai demais. Não. Eu ia tentar jogar ele ali para deixar o Awar descansar um pouquinho, mas eu não vou fazer isso, não. Vamos tirar aqui e deixar o Traoré aqui para cima. E o Tulsar também, que é o nosso volante. Eu vou colocá-lo aqui. Ele já pode voltar para o time que ele foi expulso. Vamos colocar o Tulsar de volta aqui, beleza? Então, fechou. Essa vai ser a nossa escalação inicial. Time devidamente escalado. Bora para... Opa! Aí não, hein, rapaz? Bora para a partida! O time vem para o seu segundo jogo no torneio depois de ter ficado no empate na primeira partida. Um resultado que pode ser considerado bom ou ruim, dependendo do humor do torcedor. Uma vitória hoje pode deixar a equipe em situação mais confortável para conseguir a vaga. Lembrando que só dois times avançam em cada grupo nesta competição. Já, já vamos conhecer as escalações das duas equipes. Uma bela visão este estado. Um dos mais impressionantes desta região. Então é isso aí, molecada. Vamos para o início do primeiro tempo. Bola rolando para o nosso segundo jogo aqui na Champions. E lembrando que a gente precisa da vitória, beleza? A gente empatou o primeiro jogo, então esse aqui a gente precisa sair vitorioso, beleza? Bora para o jogo, rapaziada! Vai, mandou de volta. TT mandou de volta aqui. Ui, rapaz, passou. Olha, a bola chegou com ao ar. Olha, o Depay pediu. Recebeu. Tentou partir para cima da marcação e foi desarmado. Mas o zagueiro ficou nervoso e mandou ali para escanteio, rapaziada. Fekir já veio aqui, pegou a bola, já vai para a cobrança, jogou na área. Olha a bonita cabeçada para fora. Foi a nossa primeira oportunidade, hein, rapaziada? A bola veio com o Depay ao ar. Já mandou o Depay correr. Vai, Depay, vai, Depay. Olha aí, tem um corredor enorme aqui. Cruzou na área, buscando o Mariano Dias. Não deu, rapaziada. Olha a marcação do Fekir. Bola sobrou aqui embaixo. Mandou o Fekir. Tocou para o Mariano Dias. Olha o Fekir passando. Tem posição legal. Mariano Dias, a cabeçada. Passa tirando tinta da trave. Olha, rapaziada. Mariano Dias tocou. Olha que toquinho de calcanhar, olha. Mariano Dias, na verdade, ele tirou a bola do ao ar, né? Essa bola era para o ao ar. Olha o ar, já domina no peito. Já põe bonito a bola enfiada para o Depay correr. Depay pegou. Trouxe para... Olha aí, rapaziada. O Fekir chegou ali com a vontade, hein? Olha só. Depay recebeu ali, deu uma segurada na bola ali. Até o ataque chegar. O Fekir chegou metendo um voleio ali, rapaziada. Bela antecipação. Depay já mandou ali de novo para o ao ar. O ao ar já devolveu. Rapaziada, Depay está com um corredor enorme aqui. Olha a bola. Sobrou. Goleiro saiu bonito nos pés. Sem medo, hein? Bola ali para o companheiro. Nossa, que bolão. Vamos, Depay. Vai, Depay. Vai, Depay. Ó, o ar está dando. Mariano está pedindo, mas o ao ar está dando posição. Vai, ao ar. Vai, ao ar, que é sua essa bola. Recebeu. Trouxe para o meio. Vai bater. Bateu no canto. Golaço. Passei ao ar. Olha que jogada do Depay, hein? Rapaziada. Olha, trouxe para o meio. O marcador ficou ali cercando. Não deu o bote para a nossa felicidade. Que golaço, rapaziada. 1x0 é de vitória que a gente precisa, hein? Lindo antecipação, Tossa. Olha o Depay passando. A bola é para ele. Conseguiu chegar na bola. Trouxe para a linha de fundo. Olha o cruzamento. Tentando Mariano Dias a zaga afastar. E agora, rapaziada? E agora, hein? E agora, hein? Vou cercar. Cerca, cerca, cerca. Opa. Brincar não, moleque. Tira daí, tira daí. Boa. Boa. Vai, Denair. Olha o zagueirão. Olha o zagueirão. Ligou o motor. Olha o Mariano Dias dando posição. Tem a chance. A bola foi muito comprida. Cortou para o meio. Vai bater. Foi desarmado na hora. Na hora do chute, rapaz. Acompanha. Não deixa sozinho, não. Nossa, matou no peito dentro da... Tira daí. Tira a zaga. Olha, rapaz. Ainda sobrou. Ainda sobrou bonito. Depay vem trazendo para o meio. Mariano vai abrindo nas pontas. Abriu. A bola voltou. Fekir tentou com o Depay. Recebeu. Bateu. Pugou. Defesaça do goleiro, rapaz. Olha a jogada que o Fekir arrumou ali, hein? Olha. Oh, que maravilha. O juiz deu uma falta. Eu pensei que a gente ia ficar só com o escanteio. E tem uma boa chance com o Fekir aqui, hein? Vamos, Fekir. Corrigir direto. Vamos, Fekir. Vamos, Fekir. Vamos fazer um golzinho, Fekir. Vai, Fekir. Correu. Partiu. Bateu. Por pouquinho que a bola não passa da barreira, hein? Olha. Se essa bola passa, tinha endereço. Agora a gente tem aí o escanteio. Fekir partiu. Cobrou. Fez a proteção. A bola ainda é do Lyon. Sobrou. Olha com a tida colocada. Que defesaça. A bola ainda é nossa. Fekir sobrou. Sarri. Olha na entrada da área. Quase que a gente consegue pegar o chute de primeira, galera. E é isso aí, rapaziada. Final de primeiro tempo. 1 a 0 para o Lyon. Que maravilha a gente levar para o bestiário aí. Esse placar positivo. Tivemos aí 57% de posse de bola. Demos 7 chutes a gols. A moleque, 52 passes realizados. Acertando 42. E bora para a segunda etapa? Vamos ver como é que estão os jogadores aqui. Quem que está... O Awar estava bem cansado. Eu já vou tirar ele. Vou colocar ele para descansar. Para não correr risco aí de uma lesão. Beleza? Vamos colocar aqui. Vai ter que ser um Dom Belê. E no lugar do Fekir também, rapaziada. Eu vou ter que tirar. Porque ele está... Eu vou deixar ele mais um pouquinho. Eu já tiro já. Ele está bem cansado. Eu não vou arriscar perder o Fekir. É um jogo importante. A gente precisa dele ali. Mas eu acredito no potencial dos nossos jogadores. Beleza? Mariano Dias também não está 100%. Mas ainda tem fôlego. Beleza? Então, essa vai ser as nossas duas substituições. E bora para o segundo tempo, rapaziada. Está em boa posição para receber. Será que ele faz? Ai, ai, ai. Pega essa bola, meu irmão. Não, tira daí. Fecha, fecha, fecha. Boa, Denair. Boa, meu caro. Ai, mas que passe horrível. Olha isso. Bolão. 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 Olha. Voltou. Cruzamento na área. Está livre. Mariano Dias, cabeceio fraquinho. Sem cartão, em vez. Ih, vai pintar cartão. Ando, Belê. Tomou um cartãozinho. Uma falta aí que eu cheguei um pouco atrasado. É muita vontade, galera. É muita vontade. Não é maldade, não. É vontade. Rapaziada, segundo tempo de muita marcação, rapaziada. A gente perdeu muito ali sem o Fekir. Mas a gente tem, vai. Mandou a bola. O Ferri está dando posição aqui atrás. Olha lá, sozinho. Rafael mandou para a área. Tentou. Mariano Dias, cabeceou no... Ah, cabeceou para o chão no rebote do goleiro. A bola sobra para a Mariano Dias mesmo. Empurrar para o fundo do gol, rapaziada. Ah, moleque. 2 a 0 para o Lyon. Mano, a gente precisava dessa vitória. E ela está vindo, rapaziada. Ela está chegando, beleza? Bora lá para o jogo. Olha... Olha isso, cara. Rafael sozinho. Olha, o cruzamento do Rafael foi um passe, né? O Mariano Dias cabeceou bem para o chão, rapaz. O Fernando estava em cima do goleiro. Mas, por sorte, no rebote a bola sobrou para o Mariano Dias mesmo. Empurrar para o fundo do gol. 2 a 0. Ih, rapaziada. Ih, rapaziada. Ih, rapaziada. Vai, fecha, fecha, fecha. Isso, garoto. Ai, rapaz. Ai, ele pegou. Puta, ainda bem que ele ficou sem ângulo para bater, hein? Final de segundo tempo. 2 a 0 para o Lyon. Rapaziada, conseguimos a vitória. Então, quer dizer que na nossa UEFA aqui, na Champions, a gente teve um empate e uma vitória. A vitória que a gente tanto precisava chegou. Vamos ver como é que ficou aí. A gente ainda está aqui na fase de grupo. Ah, quem? Quem foi o jogador da partida? Ah, sem a hora. O cara está jogando muito, rapaziada. Muito. Então, vamos lá. Ah, essa foi a segunda rodada. Fase de grupos ainda. E o Real Madrid, rapaz, tomou 3 a 0 do Tottenham, meu irmão. Por isso aí, eu não esperava não, hein, galera. Por isso aí, eu não esperava. O Liverpool meteu 4 a 0. O Bezel meteu 4 a 0 também. O Celtic perdeu de 3 a 0. O Ajax ganhou de 1. Porto empatou em 1 a 1 com o Atlético de Madrid. O que é excelente para a gente, rapaziada. Porque o Atlético de Madrid foi com quem empatamos. E olha lá. Olha lá. Quem que está em primeiro do grupo da UEFA é o Lyon, rapaz. A gente está aqui no grupo F com o Porto e o Atlético de Madrid. Nosso grupo aqui não está facinho, facinho não, rapaziada. E é isso aí. A gente está aí com uma vitória, um empate com dois gols de saldo. E, rapaziada, olha que coincidência. O Porto também, 4 pontos, uma vitória, um empate. Fez cinco gols, tomou três e tem dois de saldo. Meu, rapaziada, é sacanagem isso aí, hein. Mas, beleza. A gente está em primeiro do grupo F. Beleza, rapaziada? Vamos ver aqui, ó. Relatório mensal deste mês está pronto. Ele contém todos os tipos de informação. Vamos ver aqui. Quais as informações. Então, a gente tem o período do dia 1 ao dia 29. A gente jogou cinco partidas. Tivemos três vitórias, dois empates. E nenhuma derrota no mês, rapaziada. Olha os gols. Awar com quatro. Cornet com três. Mariano Dias ali com três também. Fekir dominando junto com Traoré. E Mariano Dias ali, ó. Os três dominando as assistências do time. E a pontuação média, olha, de sete. O Depay jogou um jogo, né? Mas o Awar, ó. 6,7 em três jogos. Muito bem, galera. Aqui do nosso lado direito, vocês podem acompanhar aí os nossos resultados das últimas partidas. Que foram aí as três vitórias e os dois empates. E é isso aí, rapaziada. Conseguimos aí o time do mês da liga. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. O Mariano Dias e o Fekir da nossa equipe aí. Foi escalado aí no time do mês. Beleza? Cara, o Mariano Dias, ele foi pro real, mas eu não sei não se eu vou vender, hein? Não sei não. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Fala pra mim lá nas redes sociais se a gente deve vender ou não. Mas ele tá jogando bem pela nossa equipe, rapaziada. Se for pra vender, é só pra dar o ar da realidade na Master League. Mas eu não sei se compensa vender, não. Mas, enfim, vocês é que vão decidir. Quem que... Se a gente vende e quem que a gente traz no lugar dele, beleza? Rapaziada, eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado de novo por todo o apoio que vocês vêm dando pro canal. O canal vem crescendo muito rápido. Quase dois mil seguidores aí. Quase dois mil inscritos em apenas uma semana. Isso tudo eu devo a vocês, rapaziada. Vocês são demais. Beleza? Bora lá. Espero que vocês continuem se inscrevendo, curtindo nossos vídeos, compartilhando nas redes sociais. E tamo junto, rapaziada. Valeu. Eu acho que eu vejo você na próxima. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.